Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou o Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você a partir de agora os números sorteados na PTM 1120. Hoje é 16 de março de 2021, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale um lembrete para você receber todas as notificações. Você ainda não é cliente da Banca Pirâmide? As melhores cotações, Rio, Luc, Nacional, Lotepe, São Paulo, Federal, Maluquinha, Lotece, Lotinha, Quininha, Seninha, conheça todas as nossas modalidades. Também a esportiva, solicite seu cadastro, chama no zap 43 98 493 4582, 43 98 493 4582, Pirâmide. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. E aí Tchau, tchau.